Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te vejei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te vejei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo todo Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te vejei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te vejei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo todo É o fim daquele medo todo